Galera, antes de começar o vídeo nós iremos para o desafio do like E o desafio do like de hoje galera é uma coisa bem simples Vocês vão ter que deixar o like no vídeo e comentar qual é a sua comida preferida Enquanto isso eu vou colocando várias comidas de brinquedo em cima da mesa do nosso amiguinho aqui E tem uma hora que ele vai levantar a mesa e vai cair com tudo E quando ele levanta a mesa e cai tudo, parou, não pode mais participar do desafio do like Vamos lá, dá o like e comentar a sua comida preferida Vamos lá, 3, 2, 1 e valendo Bora lá galera, colocando aqui, colocando Vamos lá, tem uma hora que ele vai virar tudo batata frita aqui Aqui é salada e aqui é frango Vamos lá, aqui é ovo frio Eita, parou, parou, parou Quem conseguiu dá o like e comenta a sua comida preferida, comenta aí, beleza galera? Agora vamos para o vídeo Galera, velhos tempos aqui de volta E hoje estamos aqui para mais um vídeo com slimes E hoje galera, vai ter uma batalha de slimes entre irmãos Meu irmão e eu, cada um vai fazer um slime E vocês vão votar qual ficou o melhor slime A gente fez as escolhas dos materiais, eu vou apresentar para vocês como que vai ser o material do meu slime E ele vai apresentar o dele, como vai ser o material dele Vamos lá A minha cola galera, vai ser cola transparente De cor, o meu slime vai ser verde Eu vou usar talco Glitter Dourado E o ativador, né? Aí o meu irmão vai usar o que? Eu vou usar cola branca Corante azul A espuma de barbear O ativador E o glitter prato Isso, aí a gente escolheu Agora a gente vai começar a fazer E vamos ver galera O que que vai dar aqui Meu irmão, ele nunca fez slime É a primeira vez dele Mas eu sempre estive aqui quando ele estava fazendo É, ele já sabe como é que se faz Então, bora ver galera como é que vai fazer Primeiro passo, nós iremos colocar as colas Que é a minha transparente, a dele é a branca Vamos lá As colas no recipiente Vamos lá E vocês vão votar galera Votem aí para vocês dizerem aí Qual é o melhor slime que vai ficar E vai ficar um slime de um quilo, né? Porque cada tubo de cola desse tem um quilo, né? Então vamos lá Na verdade, mais de um quilo, né? Ele vai adicionar Ah é, mais de um quilo Porque ainda vai colocar talco Vai colocar... Um dele vai ser a espuma de barbear D Então, colocamos já Agora, qual que a gente coloca segundo? O talco, a espuma de barbear Ou o corante? O corante primeiro É, o corante Então vamos lá O dele vai ser o azul E o meu vai ser verde E aí galera Vamos lá Já colocando aqui Vamos ver qual que vai ficar o melhor slime Comenta aí Qual foi o melhor Qual que eu preferi de vocês? Se é azul ou verde? Comenta aí também Vamos lá Misturando aqui Olha o meu ficou um verde claro Ficou bonito Olha como ele ficou galera Ficou uma cor bem diferente Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha isso Ficou diferente Ele tá... Ainda tá um azul claro É, azul claro Acho que se tu quiser mais forte Tu pode colocar mais corante Acho que o meu Essa cor aqui tá boa Deixa eu misturar um pouco mais Eu acho que... Ó, era pra ser transparente Só que como eu vou colocar talco Aí eu acho que não vai ficar muito transparente Vamos ver como é que vai ficar Mais um pouco de corante É, coloca aqui Acho que na cola branca Precisa de mais corante O meu eu vou deixar assim Um verde claro E espero que dê certo Né galera Espero que fique legal O nosso Isor Vamos lá Misturando 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 Parece que o teu tem mais que o meu É porque eu acho que o teu recipiente é menor É Embaixo ali Olha lá Então Colocando Acho que embaixo ali também Ainda precisa de mais Ali Tá ficando um azulzinho claro Aqui, nessa parte de baixo Acho que foi Eu vou pensar bonito Ficou bonito Um azul claro E um verde claro Certo Agora vamos colocar A segunda parte Que é o talco E a espuma de barbear Vamos lá Ixi galera Eu nunca fiz slime com talco A primeira vez Vamos ver como é que vai ficar Será que tá bom? Isso aqui eu vou botar mais Não tá cheiroso? É pra ficar mais Acho que é fluffy né Mais macio O meu tá extra Colocar mais um pouco de talco Mais um pouquinho Tá bom Acho que ficou legal o meu hein Misturar bastante, bastante Olha aí galera Como é que o meu ficou Dá pra ver daí? Olha isso Mostra o teu assim Pega assim a consistência A consistência de cada um Vamos ver Eita Tá bonito isso aí Será que vai ganhar Galera na batalha de slimes Entre irmãos? Acho que já tá bom Já misturei bastante É Eu vou só botar mais Agora precisamos do glitter Colocar o glitter O dele é prateado O meu é dourado Vou colocar Acho que não vou colocar muito Vou ver Vou adicionar aos poucos aqui Acho que vou colocar mais Pra poder O slime é muito grande Aí pra ficar Brilhoso Brilhoso Brilhante Precisa de muito Eita Uma cor bonita Tá diferente Vamos lá Mas Acho que tá bom Deixa eu ver O meu era verde Aí tá tipo um amarelo Agora É porque acho que misturou O glitter Dourado E ficou meio amarelo Colocou o glitter todo? Acho que não vou colocar todo não Acho que tá bom O meu de glitter Tá bom Aí já colocamos todos Os ingredientes Galera A gente vai tirando aqui Pra poder Me dá a espuma de baleza Que eu coloquei aqui E agora é a hora do ativador Mistura mais um pouco Eu acho que Acho que tá bom, né? O ativador a gente vai colocando Bem aos poucos Pro slime não ficar Muito Duro também Quebradiço e tal Então vamos lá Colocando aqui Vamos lá Eu vou colocando aos poucos Com uma colherzinha Que é melhor Pra colocar O ativador Certo? Então vamos lá Pra não Ficar muito Assim Então vamos misturando Mistura Essa é a parte mais demorada Galera Quem faz slime Sabe que pegar o ponto Do slime É O mais difícil Eu acho difícil, né? Não sei se vocês acham Misturando Será que Quem que vai ganhar Nessa batalha de slimes? Quem será, galera? Quem será que vai ganhar? Eu acho que tem que misturar Assim Parece que não vai ficar no ponto Mas tem que Misturar bastante Porque se colocar muito Muito ativador Ele vai ficar Quebradiço Vai quebrando Espero que dê certo Isso aqui Porque fazer slime Grande eu acho Difícil Vamos lá Mais um pouquinho De ativador Será que o meu Já está no ponto? Será? Eu acho que ainda não, hein? Então, galera Aqui está A finalização Dos slimes E olha Como é que ficou Os slimes, galera Qual foi o seu preferido? Verde Bora Resgatar aqui Os materiais O meu foi Cola transparente Talco Glitter Dourado E Corante verde O teu Foi cola branca Corante azul Glitter prateado Espuma de barbear E ativador É, acho que o meu Coloquei muito ativador, galera Ele ficou De uma consistência Meio mais Não sei E aí Qual foi o seu preferido? O azul Ou verde? Olha isso E aí Qual foi o seu preferido? Galera Comenta aí Slime do velhote Slime do irmão do velhote Olha isso O meu Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueci de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau 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 Tchau.